Olá a todos, bem-vindos novamente ao curso de Sistemas Gráficos 3D de 2021, com o tema AI Graphics. Então, como nós tínhamos falado anteriormente, nós estamos na última semana do curso, e nessa semana nós vamos falar sobre aspectos da visualização que têm a ver com a aparência visual. Então, a gente discutiu muito modelagem, visualização, discutiu o processo de rendering, discutiu como colocar o processo de rendering integrado com a aprendizagem de máquina, e para isso a gente precisaria de um processo diferenciável. A gente falou de differentiable rendering e falou do contexto geral de usar a aprendizagem de máquina com rendering e de fazer rendering não só de superfícies, mas de campos de iluminação, onde a gente tem esse aspecto de propriedades visuais muito evidente. e, como eu tinha falado antes também, nós temos uma visualização que não é só de superfícies, mas é de densidades, uma visualização volumétrica. Então, na aula de hoje, nós vamos falar exatamente nos aspectos que influenciam nessa parte visual, que são exatamente atributos dos objetos da cena, fontes de luz e materiais, que interagem no processo que a gente chama de shading, de dar a cor e a radiância da imagem a partir da propagação da energia radiante na cena e a interação da energia radiante das fontes de luz com o espalhamento que é dado pelos materiais. Então, na aula de hoje, a gente vai falar principalmente desse tema e, na aula de quinta-feira, nós vamos discutir aspectos que são relacionados com detalhes geométricos que não são representados de maneira explícita geometricamente, mas de maneira implícita, como uma espécie de hipertextura. Então, nós podemos dizer que os materiais que formam os objetos da cena, a gente pode pensar num objeto, ele tem três níveis de detalhe e estrutura. Ele tem a macroestrutura, a mesoestrutura e a microestrutura. Então, a macroestrutura é a geometria dos objetos global que a gente discutiu no curso na parte de modelagem. A gente pode representar isso implícita ou explicitamente, mas é uma geometria dada de forma direta e que pode ser estimada usando redes neurais e coisas assim. Já a parte de microestrutura corresponde aos materiais, que é exatamente como vai fazer o espalhamento da luz. Então, são detalhes micrométricos que influenciam as chamadas BRDFs, as funções de espalhamento bidirecional, que a gente vai falar com mais detalhe na aula de hoje. E nós temos a parte de mesoestrutura, que são exatamente as texturas volumétricas ou hipertexturas, onde você tem, em cima dessa geometria global, você tem perturbações que podem ser dadas por uma textura que é mapeada na superfície. E aí, na aula de quinta-feira, nós vamos discutir como essa textura influencia na aparência visual e, ao mesmo tempo, também, a gente vai discutir como usar machine learning para fazer inferência e síntese dessas texturas. E, além disso, a gente vai colocar o conceito geral de mapeamento de textura dentro de todo o processo de AI graphics e mostrar como o mapeamento pode servir para uma série de mecanismos para fazer a síntese de imagens. Então, isso é um resumo dessa última semana do curso. E agora eu vou passar diretamente para a aula de hoje, que é exatamente sobre esse processo de shading. E a gente vai discutir os elementos importantes que resultam no processo, que é a interação das fontes de luz, a energia radiante emitida pelas fontes de luz com os materiais e objetos da cena dentro do processo de iluminação. E a gente viu aqui no curso que isso é modelado pela rendering equation. A gente vai ver o aspecto da rendering equation que está ligado com as funções de espalhamento bidirecional, que são as BRDFs, e como é que isso pode ser modelado e usado para machine learning. Então, eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira parte, uma parte do arcabouço conceitual desse processo de shading. E a segunda parte é como usar todos esses conceitos no contexto de machine learning para aprender e sintetizar materiais, usando tudo o que a gente aprendeu aqui no curso sobre differential rendering e outros mecanismos de aprendizagem de máquina. Então, entrando nesse arcabouço conceitual, nós vamos usar o paradigma dos quatro universos que a gente desenvolveu aqui no Laboratório Visigrafi e que é muito bom para modelar processos ligados com matemática aplicada computacional. Então, segundo esse paradigma, nós temos o universo físico, o universo matemático, o universo de representação e o universo de implementação. Então, esses quatro níveis modelam aspectos diferentes do processo e eles são interrelacionados e a gente, entendendo bem como isso funciona, a gente consegue tanto entender a teoria e chegar na prática com bons métodos, tanto ligados com pesquisa e desenvolvimento para criar coisas novas dentro de computação gráfica e, no caso aqui do nosso tema, de AI gráfica. Então, a gente vai aplicar o paradigma dos quatro universos para essa parte de shading. E, essencialmente, o que nós temos é, no mundo físico, nós temos as fontes de luz e os objetos que são feitos de materiais específicos. Eles interagem dentro de uma simulação física da propagação da luz e isso é modelado no universo matemático usando modelos de iluminação. Então, esses modelos de iluminação podem ser representados e calculados usando métodos de shading e esses métodos de shading vão ser implementados para, no final, atribuir uma radiança, uma cor, para cada ponto da imagem e fazer uma adaptação para diversos dispositivos de mídia e para a percepção humana, que é exatamente o processo de colorização. Então, eu agora vou falar de cada um desses elementos, em cada um desses níveis, mostrar como eles estão relacionados e depois a gente vai usar isso, como eu falei, no contexto de aprendizagem de máquina. Então, começando, a coisa mais importante aí é exatamente entender a iluminação que é o estudo da emissão e propagação da luz. E aí nós temos os elementos da cena 3D que contribuem para esse processo de iluminação, que são as fontes de luz que criam a luz, geram a luz, emitem luz, emitem energia radiante. E nós temos os materiais da cena que espalham a luz, fazem o espalhamento da luz. E a gente viu aqui no curso que o modelo físico disso é dado pela Heiner Equation, que é uma equação íntegra e diferencial, e que o elemento importante da Heiner Equation é a gente entender o transporte da energia radiante, ou seja, a interação das luzes com o material. Então, a gente quer estudar isso, emissão e propagação da luz, e para entender bem como isso se dá, é importante a gente entender a luz como um conceito físico. Então, o que é interessante na luz, inclusive na página do curso, tem duas colunas do Marcelo Viana na Folha de São Paulo, que ele fala de uma maneira muito acessível sobre esses modelos matemáticos e físicos da luz, e, assim, aqui eu vou falar um pouco nessa linha com um pouco mais de detalhe e também dar uma intuição voltada para o que a gente quer entender aqui no curso. A coisa interessante da luz enquanto conceito e fenômeno físico é que a luz é, essencialmente, uma onda eletromagnética a qual está associada a energia radiante. E aí, o que é interessante do ponto de vista físico e matemático é que a gente pode modelar isso olhando por dois pontos de vista. Então, tem dois aspectos, porque você pode imaginar que o modelo da luz é um modelo dual. Por um lado, a luz se comporta como uma onda, porque ela é uma onda eletromagnética que é propagada. E, na verdade, a gente está interessado numa pequena faixa de frequências dessa onda eletromagnética que é a faixa de ondas eletromagnéticas visíveis, que são visíveis pelo olho humano. Mas, por outro lado, a luz tem uma natureza corpuscular. Você pode pensar que essa onda eletromagnética está associada com o movimento de fótons que carregam energia radiante e são partículas. Então, você tem exatamente esse aspecto corpuscular. Então, essencialmente, você pode pensar em modelar a luz como sendo uma distribuição espectral. Ou seja, você tem uma faixa das distribuições espectrais com um certo comprimento de onda que corresponde à luz visível, que é de aproximadamente 400 a 900 nanômetros. E aí a distribuição espectral é uma curva em que cada ponto dessa curva está associado um comprimento de onda, ou seja, uma certa frequência, que exatamente é a frequência com que esses fótons estão vibrando. E aí a quantidade de fótons que você tem em cada frequência dessas vai dar exatamente qual é o valor que você tem de energia para aquele comprimento de onda. Eu poderia falar muito mais sobre isso se eu estivesse falando de teoria de cor e tal, mas, para o nosso ponto de vista, o que a gente pode imaginar aqui e que exatamente os atributos importantes desse modelo dual é exatamente o comprimento de onda que está nesse eixo aqui, você pode representar por λ, e a energia, que seria, na verdade, a energia radiante aqui, que vai estar associada com cada comprimento de onda. e é interessante imaginar intuitivamente esse modelo dual, porque você pode imaginar uma partícula, a gente sabe que a luz se propaga em linha reta, mas, na verdade, não é essa propagação, você tem vários fótons andando em uma certa direção, então, você pode imaginar que tem um fóton aqui que está andando nessa direção. são vários fótons, esses vários fótons vão ter um comportamento, dependendo do tipo de fonte de luz, como é que ela é emitida, mas o importante é perceber que esses fótons estão vibrando, estão vibrando, eles andam para cima e para baixo, mas eles estão andando nessa direção de propagação. Então, isso vai dar exatamente como se fosse uma senoide ou uma cor senoide, porque, à medida que ele está andando nessa direção, ele está andando para cima e para baixo. E, exatamente, isso é a frequência associada com o comprimento de onda desse fóton específico que carrega uma pequena quantidade de energia radiante. E aí, você tem um conjunto de fótons que estão todos se propagando em uma certa direção, em várias direções, carregando aquele quântum de energia radiante que a gente vai contar para cada comprimento de onda e aí, isso vai dar exatamente essa curva aqui que é a distribuição espectral. Então, desse ponto de vista, a cor, uma energia radiante, ela pode ser modelada matematicamente como sendo um elemento de um espaço de dimensão infinita, que é o espaço das distribuições espectrais que está associado com curvas nesse intervalo da faixa do visível de 400 e poucos a 900 e poucos nanômetros. Então, isso é o que a gente vai trabalhar. Só que a gente está interessado em como essa luz, à medida que ela é emitida pelas fontes de luz, ela vai ser espalhada na cena e aqui a gente vai assumir, como a gente assumiu na rendering equation, que, na verdade, os fótons, a luz, ela se propaga na cena da seguinte forma, você tem as fontes de luz e você tem superfícies de objetos da cena. Então, quando você liga uma lâmpada, imagina que isso aqui é uma lâmpada, ela começa a emitir energia radiante, esses fótons vão se propagando pela cena e eles vão se propagando segundo os princípios da ótica geométrica, então eles vão andar em uma certa direção e a gente vai assumir aqui que o meio é não participativo, então nada acontece, como eu já falei aqui no curso, entre esse ponto aqui que o fóton saiu da fonte de luz e o ponto onde ele vai chegar em uma superfície específica, exatamente seguindo esse raio de luz que a gente consegue calcular com a ótica geométrica. Então, um negócio que é importante estudar e entender é o que acontece na interface entre dois meios, a gente está assumindo que o ar é o meio que não participa do processo e tal como se fosse o vácuo, e o outro meio são materiais que a gente assume que são sólidos, mas que tudo acontece nessa fronteira aqui, na superfície do material. E aí tem dois processos que acontecem na interface entre dois meios, entre o material sólido e o vácuo, que um é o processo de reflexão e o outro é o processo de refração. E a gente usa a ótica geométrica para isso. Então, pelo processo de reflexão, a gente usa o princípio que se você tem aqui uma superfície, você tem um plano tangente e aí chega um raio incidente aqui com um certo ângulo e aí ele vai ser refletido exatamente com o mesmo ângulo refletido através da normal no plano tangente. Então, isso aí é o princípio de reflexão que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, se esse material sólido não é opaco, mas ele é translúcido, então você tem o processo de refração. Então, o processo de refração em vez do raio ser refletido, ele é refratado e ele entra dentro do material e se propaga dentro do material e aí você tem o ângulo refratado, ele se compõe a partir da lei de Snell e isso é dado pelo índice do material e isso vai influenciar como que a gente tem essa transmissão nos casos tanto da reflexão quanto da refração. e aí entendendo um pouco mais esse processo que acontece na superfície de materiais, esse processo é modelado pela equação de Fresnel que vai exatamente discutir qual é a interação que acontece na fronteira e a equação de Fresnel é uma função do ângulo de incidência e do comprimento de onda então aqui a gente já tem que levar em conta a natureza ondulatória da luz e isso depende do tipo de material então fisicamente nós temos três tipos de material assim a grosso modo então nós temos os metais que são condutores de eletricidade de energia elétrica porque como eu falei a luz ela tem energia radiante e você pode associar isso com esse princípio de isolamento condução etc então os metais são usados como condutores de energia então materiais por exemplo como cobre e outros materiais desse tipo eles em geral são materiais opacos e tem um comportamento bem diferente de outros tipos de material por exemplo como os materiais que são translúcidos que são isolantes então esses materiais são chamados dielétricos e eles exatamente são isolantes e tem vários tipos de materiais mas o exemplo típico é o vidro então são os dois extremos mas assim numa cena 3D no mundo físico principalmente por objetos manufaturados nós temos vários objetos cujo material é um material composto na verdade a própria pele humana tem um pouco desse comportamento porque você pode imaginar por exemplo uma bola de plástico dessas de criança e outros objetos manufaturados e até um quadro normalmente você tem um substrato que ele é translúcido então por exemplo fazer tinta óleo você tem um óleo lá e aí você pega pigmentos que são coloridos que na verdade refletem a luz de maneira seletiva para os comprimentos de onda e você mistura isso e aí você tem coisas como uma tinta tinta óleo ou plásticos que são feitos por processo industrial onde você tem esses pigmentos impregnados dentro desse substrato que é feito o material e aí é um comportamento mais sofisticado pensamento porque os raios de luz eles na verdade penetram na superfície na semissuperfície né e daí eles passeiam por ali de uma maneira que tem a ver exatamente com como estão esses pigmentos lá e coisas da microgeometria e depois eles saem de volta e eles refletem, é uma luz que foi espalhada na subsuperfície, uma camada muito fininha. Então, você pode imaginar, por exemplo, que você tem a superfície aqui, você tem os pigmentos aqui embaixo, e aí essa camada que é a subsuperfície, o raio de luz entra aqui, deixa eu até desenhar com uma cor diferente, o raio de luz entra aqui assim, e aí ele vai andar aqui um pouquinho e sai. Então, é um comportamento bem mais complexo do que os materiais que são simplesmente opacos e os materiais que são translúcidos. Então, são os três modelos que a gente tem, quer dizer, três tipos de material que vão levar a interações de fronteira diferentes modeladas pela equação de Fresnel. E aí, exatamente, a gente tem que estudar essa equação de Fresnel, que vai dar a reflectância. E, na realidade, a equação de Fresnel é um caso particular de solução das equações de Maxwell, que aparece em uma série de fenômenos físicos, inclusive na iluminação. E o importante de ver aqui é que esse modelo de Fresnel depende do ângulo incidente da luz, e ele depende também do comprimento de onda, mas ele depende também da polarização da luz, que foi um aspecto que eu não falei aqui, da luz, como fenômeno físico. Então, a polarização é que você pode ter uma luz polarizada, então, você pode imaginar o plano que a direção que a luz está se propagando, você tem um plano, que seria o plano onde ele vai chegar perpendicular a essa direção. E aí, você tem dois comportamentos, a polarização S e a polarização T, que aqui está muito pequenininho, não dá para ver, são essas curvas tracejadas, que uma é paralela e outra é perpendicular a esse plano. E aí, se você olhar o comportamento desses materiais que a gente viu, que são de elétricos e condutores, você tem essa curva que é sólida, que é a luz não polarizada, que a luz pode ser polarizada ou não polarizada. Quando ela é não polarizada, é essa linha sólida do meio. E, quando ela é polarizada, você tem o tipo de polarização C, S ou P. É interessante notar, primeiro, que a luz não polarizada é como se fosse uma média dessas duas polarizações, mas que a luz polarizada difere muito na reflectância. E a outra coisa interessante de ver é como esses tipos de material refletem de maneira completamente diferente em termos qualitativos. Porque nesse eixo aqui, nós temos o ângulo de incidência em relação à normal. Então, como eu falei já antes, você pode ter uma superfície aqui, você tem o plano tangente, tem a direção normal, e aí você tem esse ângulo de incidência aqui. Então, aqui é o ângulo de incidência, e aqui é a reflectância. Então, você vê que, tipicamente, esses materiais que são dielétricos, para ângulos muito pequenos de incidência, eles refletem muito pouco. Quando você tem um ângulo grande de incidência, eles refletem muito. e isso mostra que, quando a luz está na direção da superfície, ela vai mais ou menos alinhada com a normal, ela tem um comportamento, quando ela está em uma direção ortogonal, tem outro, bem diferente. E aqui, os condutores já é bastante diferente, porque aqui você vê que exatamente tem uma reflexão, é mais ou menos constante aqui, e aí, quando chega nesses ângulos, que são muito shallow, perto de 90 graus e tal, eles têm um decaimento e depois sobem. Então, são modelos físicos que têm um comportamento sutil em relação à reflexão, à propagação da luz, e à interação na fronteira entre dois meios. Então, são modelos matemáticos que a gente vai usar nesse comportamento. E aí, tem a segunda coisa que é importante, quer dizer, é como se dá esse espalhamento em termos da direção, porque aqui a gente está vendo na reflexão de Fresnel, quer dizer, é a energia refletida em relação ao ângulo. Mas, na realidade, a gente viu esses comportamentos que a gente viu aqui, que são a reflexão perfeita e a reflexão perfeita, mas, quando você tem materiais compostos, e mesmo materiais dielétricos e metais que não seguem esse mecanismo perfeito de reflexão de reflexão e refração, nós temos um aspecto que é o espalhamento da luz baseado exatamente na microgeometria do material dessa superfície, que vai provocar, na realidade, duas coisas. Um é o espalhamento da luz em várias direções, complexo, e, ao mesmo tempo, também vai causar atenuações. Por quê? Porque você tem a sua superfície e ela pode ser rugosa aqui, com a microgeometria. Então, você coloca aqui o plano tangente, tem a normal da superfície, mas um raio que chega aqui, ele, na realidade, vai se espalhar em várias direções dependendo da microgeometria. Inclusive, a gente vai ver mais para frente que você pode modelar esse fenômeno como sendo uma função aqui no hemisfério luminoso que tem uma espécie de lóbulo. Então, a gente vai ver, tem certo tipo de comportamento especular que ele reflete, mas ele reflete. Aqui você tem a direção principal de reflexão, mas você tem outras direções aqui, menos intensas, que fazem como se fosse um lóbulo. Isso aí, você pode modelar matematicamente usando um modelo que é chamado modelo de microfacetas. E aí, essa microgeometria, você pode classificar baseado em quão rugosa ela é. Então, uma superfície que é totalmente lisa, não tem rugosidade nenhuma, ela, na realidade, vai ser o caso ideal, onde você tem a reflexão perfeita e a refração também perfeita. Agora, uma superfície que é rugosa, que tem uma série de rugosidades aqui, é completamente rugosa, aí o modelo é completamente diferente. Você pode imaginar que você tem um plano tangente aqui, e aí você tem qualquer direção que está entrando aqui, ela vai refletir em todas as direções de maneira igual. E aí, não tem reflexão nessa direção perfeita, ela espalha completamente porque você imagina que a superfície é tão rugosa que aleatoriamente o raio vai em uma direção ou na outra e na média ele vai em todas as direções. E além disso, quer dizer, essas superfícies que são suaves, ela não tem absorção nenhuma, então não vai ter atenuação, energia radiante que entra e que sai, então você tem o que é chamado de transmissão total. Quando a superfície é muito rugosa, uma parte dessa energia vai ficar presa ali na superfície, essencialmente transformada em calor também, e aí você vai ter uma absorção de parte da energia radiante incidente para a energia que sai e, consequentemente, a transmissão vai ser parcial. Então, é isso como a geometria entra nesse processo. E aí, para finalizar, quer dizer, é para você modelar o que acontece na interação entre os dois meios, você vai usar o chamado modelo que é a função bidirecional de transporte. A gente vai falar com bem mais detalhes dessa função, mas a ideia aqui é que essa superfície ela tem, você vai olhar raios de luz que entram e raios de luz que saem, porque ela está espalhando a luz. Então, esse é o modelo que a gente vai usar para a interação local, é o mecanismo local de iluminação a cada ponto da superfície. E aí, tem outra questão em relação ao transporte da luz, porque dependendo da composição daquela distribuição espectral da energia que está chegando, vai ter fenômenos que vão aparecer, porque na verdade a luz pode ser totalmente coerente ou totalmente incoerente em termos da composição ondulatória e outros aspectos da energia eletromagnética. se ela é totalmente coerente significa, por exemplo, que todos os fótons estão vibrando na mesma frequência, tem o mesmo comprimento de onda. Isso aí é considerado o que é chamado da luz pura ou a cor do arco-íris e também é associado com a iluminação a laser. Então, a função da distribuição espectral seria como se fosse uma delta de Dirac, porque todos os fótons estão concentrados exatamente no único comprimento de onda lambda. Então, é esse caso aqui de luz coerente. E aí, você tem o comportamento que é mais comum, que é a iluminação incoerente, onde você tem fótons vibrando em direção, diversas freqüências, e aí você vai ter uma distribuição espectral, que é aquela curva que a gente viu. E tem outros aspectos do transporte de iluminação que você pode usar esse conceito também. Então, isso aí vai afetar também na modelagem matemática que a gente vai usar. Então, juntando todas essas partes do fenômeno e os modelos matemáticos que a gente está usando para modelar cada aspecto, a gente tem exatamente como a gente vai pensar em ter um método computacional que vai implementar esse modelo matemático de espalhamento da luz, que vai ser ultimamente usado como um elemento da Renner Equation. E aí o que é interessante pensar é um modelo que pode ser implementado usando um mecanismo de representação e computação que é baseado nos dados. Então, é chamado modelo data-driven, que na realidade é assim, você pode imaginar que você pensa no que o dado está fazendo e vai seguindo os dados. E aqui a gente está modelando isso computacionalmente pensando no contexto de renderização. Então, eu já mostrei aqui até esse ponto essa parte da iluminação local, que é um ponto numa superfície, o plano tangente e a interação que acontece no espalhamento localmente ali, como é que a gente pode modelar. Mas sempre que eu falava isso, dizia, olha, tem um raio de luz que está vindo de algum lugar, então você tem que imaginar que tem uma fonte de luz num certo ponto da cena. E o que a gente está interessado é essencialmente em saber qual é a energia radiante que se enxerga num sensor ou no olho humano, um sensor da câmera ou no olho humano, que é o processo de shading. Então, o contexto de renderização ele é formado por todos esses elementos e ele ultimamente ele que vai dar é exatamente o resultado da iluminação baseado no material das superfícies, que na realidade tudo parte da energia radiante que sai das fontes de luz e com isso a gente vai calcular o shading. Mas o que é interessante notar aqui é que tem outro princípio matemático que é o princípio da reciprocidade. Então, o que diz esse princípio da reciprocidade? Inclusive, fica muito claro isso quando a gente pensa na iluminação onde o meio é não participativo é que se você tem por exemplo uma fonte de luz aqui e um ponto na superfície aqui então o espalhamento vai se dar nessa superfície e se o meio é não participativo o fóton ele sai daqui numa certa direção e chega nesse ponto então nada acontece desse ponto T de onde ele sai e esse ponto Q de onde ele chega e aí o princípio da reciprocidade diz que tanto faz a gente fazer uma conta que vem nessa direção daqui pra cá ou que vem nessa direção daqui pra cá porque as quantidades físicas que a gente está medindo e modelando são as mesmas o que muda só é a direção do cálculo então isso aí é o princípio de Helmholtz então isso faz com que a gente possa usar as equações trocando a ordem das coisas e fazendo uma série de coisas muito interessantes e além disso esse modelo data driven ele leva a exatamente o que a gente apresentou aqui no curso como por exemplo os métodos de traçado de raios de rasterização porque no método de traçado de raios nós usamos o fato de que a gente pode imaginar que a gente quer saber a informação que vai dar uma energia radiante associar a energia radiante a esse ponto da imagem então você segue um raio de luz de trás para frente para na cena e vai bater numa superfície e aí você vai usar exatamente toda essa coisa de iluminação local para tentar descobrir de que fonte de luz veio a energia radiante que vai no fundo da energia que sai daqui e vai chegar aqui baseado no espalhamento isso é um processo global que a gente viu aqui que é modelado com a rendering equation por outro lado você pode imaginar que você sabe a luz que chegou aqui nesse ponto e aí você vai pegar e projetar isso na imagem e atribuir essa energia radiante que é o processo de rasterização e uma série de outras coisas que a gente pode fazer nisso computacionalmente de maneira muito inteligente então esse é o modelo que a gente vai usar para a computação e aí toda essa computação ela é feita localmente a cada ponto da superfície dos objetos da cena no chamado hemisfério de iluminação então já falei isso que aqui eu estou explicitando quer dizer você tem um ponto numa superfície então você tem uma superfície aqui aí você tem um plano tangente da superfície que é esse plano aqui plano pi e aí você tem a direção normal e tem esse hemisfério de iluminação que é exatamente a gente viu aqui no curso que você tem que integrar toda a energia radiante que chega em todas as direções para saber por exemplo o que sai numa certa direção então o objeto matemático que a gente vai usar nessa computação é esse domínio do hemisfério de iluminação e é o modelo que a gente vai usar nesse domínio é a chamada BRDF que é a função de distribuição bidirecional de reflectância e essa distribuição quer dizer aqui eu botei reflectância mas pode ser transmitância ou espalhamento então você pode na verdade ter vários nomes para BRDF BRDF BTDF BSDF e etc mas o ponto importante é exatamente esse bidirecional porque a BRDF ela está associando a energia radiante que vem numa certa direção que aqui seria esse FI e que sai numa outra direção que é esse θR na verdade aqui esse ângulo é representado por θ e FI aqui você tem o θ e o FI então você tem um raio incidente e um raio refletido e o que essa função de reflectância bidirecional vai dar é a proporção entre o que chega nessa direção e o que sai nessa direção então isso por exemplo está contemplado pela lei de Fresnel pela todas essas coisas que a gente viu antes e essas direções vão ser modeladas pelos aspectos de microgeometria etc né então o objeto matemático que a gente quer estudar na verdade é a BRDF então a gente vai estudar espaços de BRDF que vão caracterizar matematicamente essa interação que acontece na fronteira entre dois meios e que vai exatamente determinar o resultado da equação de iluminação né então é continuando aqui né a gente tem que pensar como a gente vai calcular exatamente esse transporte né da propagação da energia radiante na cena que foi como eu comecei a aula hoje é então como a gente está fazendo tudo né é em cima do universo desse hemisfério de iluminação né tem duas maneiras e a gente tem que integrar em cima do desse domínio né tem duas maneiras que a gente pode na realidade trabalhar uma é na realidade trabalhar com ângulos sólidos né porque a gente vai usar uma equação íntegro diferencial né então você vai ter é um diferencial de ângulo sólido né quando tende para uma coisa infinitesimal quer dizer é o raio que chega e o raio que sai né ele na realidade é uma coisa infinitesimal mas na realidade você tem que imaginar que você tem um ângulo sólido que está é tendendo para essa direção né e aí você vai pegar o diferencial disso e usar na equação né é íntegro diferencial né é por outro lado tem certas coisas que vale a pena você fazer diretamente na superfície então é interessante você pegar é diferenciais de área então você tem um ponto aqui né ponto P e aí você tem um diferencial de área em volta desse ponto né existe uma correspondência entre o diferencial de ângulo e o diferencial de área né que aparecem de maneiras diferentes na equação e no caso quer dizer você tem que colocar um termo aí para fazer a conversão que tem a ver com o cosseno desses ângulos aqui né então é isso aí vai dar como a gente faz a computação né é usando não esse contexto de renderização que eu falei é e aí agora a gente chega no nosso objeto de interesse que é a representação da BRDF né então falei a gente está interessado né em espaços de BRDF né e aí nesse sentido para definir esses espaços a gente tem duas maneiras de definir quer dizer uma é ter uma representação como eu já falei aqui no curso usando uma base então é a BRDF é uma função né você vai ter um espaço de funções você pode ter uma base nessa função que são funções da base né e aí isso aí vai levar aos chamados modelos analíticos né que podem ser físicos ou fenomenológicos e a gente define as funções da base e a BRDF é uma combinação linear dessas funções da base tá por outro lado é pode ser difícil de você criar um espaço de funções né complexo como a BRDF né que modele todos os fenômenos associados com materiais reais no universo físico né mas você pode na realidade fazer o processo inverso né você pode amostrar é o resultado desses materiais né então fazer algum tipo de censureamento e medir essas BRDFs né então você tem amostras e você vai criar um modelo que ele não é um modelo analítico é um modelo onde você vai ter uma ou uma interpolação ou é um ajuste né a esses dados amostrados e você tem é uma aproximação muito boa né é de materiais reais e das BRDFs que daí associados a esses materiais né é então é pensando nisso se a gente chega né é no caso mais simples né que são modelos analíticos eu já falei aqui antes né que você tem é vamos dizer assim comportamentos ideais né um espelho por exemplo ele faz é reflexão perfeita né um material totalmente rugoso ele é é espalha em todas as direções igualmente então você pode imaginar né o espaço mais simples né de BRDFs é um espaço dado por bases ideais que tem esse comportamento é assim é é que é perfeito matematicamente né corresponde aos casos que a gente analisa ali como balizadores né do do nosso modelo então aí nesse sentido o modelo que é muito usado foi os primeiros modelos usados em computação gráfica para iluminação local é um modelo onde você tem né é materiais que são totalmente difusos né então é o material totalmente rugoso ele espalha igualmente em todas as direções né e isso corresponde por exemplo a uma folha de papel a giz coisas assim né e ele é dado pela lei de Lambert né que é uma coisa física fenomenológica né e aí você tem é um comportamento de materiais que são translúcidos né tipo vidro e outras coisas né plástico na parte externa do plástico né que é assim ele segue aquela lei de transmissão que a gente viu né então são modelos que essencialmente dependem da direção de incidência e tem um termo aqui né simples né que vai definir como a reflexão é feita né e aí você tem esse modelo especular né que na realidade ele pega um caso intermediário de uma coisa que não é um espelho perfeito tem uma certa rugosidade mas concentra né é de uma maneira de maneira diferente dependendo do tipo de especularidade em torno daquela direção principal de reflexão então se a gente fosse olhar a BRDF desses três modelos quer dizer o modelo totalmente difuso ele reflete em todas as direções igualmente teria esse comportamento né o modelo especular né ele é tem um comportamento que ele tem esse lóbulo né então ele tem a direção de reflexão mas ele é reflete né nessa espalha principalmente nessa direção mas um pouco em volta aqui não ele espalha em todas as direções né qualquer que seja a direção de entrada né e esse de transmissão né quer dizer ele tem uma refração perfeita né dada pela lei de Snell né então seriam os três tipos né de modelo de de funções de essa base ideal para a iluminação local né por outro lado você tem um outro caso né onde você vai na realidade é amostrar uma BRDF e aí você tem é esses dispositivos né que eles fazem a amostragem como a função é bidirecional você tem que ter é uma fonte de luz num certo ponto né e um sensor no outro ponto né então é isso é um esquema né de um dispositivo para medir uma BRDF então aqui você tem nessa parte aqui o material né e isso aqui é um disco que gira assim né é aí é aqui né quer dizer então voltando aqui que eu estava falando quer dizer é esse disco aqui ele gira nessa direção né aí essa fonte de luz ela anda aqui nessa nesse aro aqui né e esse detector aqui ele anda aqui nesse outro aro né e aqui e aqui você tem a fonte de luz emitindo e aqui você tem é esse detector captando o que foi refletido aqui e o material ele fica exatamente nesse ponto e para mostrar isso aqui você tem que pegar vários ângulos né de todos esses elementos aqui dessa desse mecanismo e registrar então você vai ter exatamente a BRDF a sua BRDF né que vai ser uma função F né que depende do ângulo de incidência que está aqui né e do ângulo de reflexão que está aqui né e aí mexendo com esses parâmetros você vai ter exatamente aqueles ângulos teto e fi de incidência e reflexão né e aí você vai tabular isso aqui e depois você consegue reconstruir né por interpolação ou por uma estimação né então para mostrar concretamente isso aí eu queria mostrar aqui né é esse é banco de dados de BRDF que foi feito é no Mitsubishi Research Lab que é uma coisa clássica então aqui vocês veem né todo tipo de material e os comportamentos diferentes que tem e aqui você tem essas tabelas né então aqui está exatamente é já é antigo né a versão 2.0 né de 2006 do BRDF Database é um trabalho do Wojciech Matsusik né e coautores né o Hans-Peter Fizer Matt Brank e Leonardo McMillan que são pessoas ligados com a história da computação gráfica né e como ele assim aqui tem mais de 100 materiais diferentes que foram medidos com um aparelho parecido com aquele que eu mostrei e aí você tem acesso aqui né na página do Wojciech que atualmente ele é professor do MIT então aqui nessa página né você pode pegar o banco de dados e usar essas funções né e atualmente a gente vai ver que você pode aprender isso usando o Machine Learning né e aí continuando né se você não quiser reproduzir um material que já existe né e usar esses dados amostrados você pode ter um programa que vai permitir você criar novas BRDFs é usando tanto modelos analíticos quanto partindo de dados medidos mas modificando então isso aqui é um sistema né de CAD-CAM vamos dizer assim né para BRDFs né então aqui você vê exatamente o que eu falei aqui é uma BRDF relativamente complexa que ela tem uma reflexão especular concentrada nessa direção mas ela ao mesmo tempo tem uma retroreflexão que tem uma parte difusa né e aqui é uma função que ela é dada por esse modelo que combina né vários parâmetros né que tem né aquele parâmetro né lambertiano quer dizer função lambertiana especular né e vários tipos de modelos aqui que você pode dar os valores né e aqui você vê que essa base tem muito mais funções do que aquela base simples que eu mostrei de é um modelo baseado no 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 materiais ideais né e aí você tem um resultado na hora porque você aqui você analisa bem né é um material né criado por esse modelo né e você vê o resultado de renderização aqui é um mapa de iluminação né usando uma assim também uma iluminação capturada de um ambiente real né usando high dynamic range né e um mapa de ambiente de iluminação né então é essa BRDF lab né vocês é um inclusive estão usando muito né quer dizer é open source né você pode baixar o programa né tem documentação vídeos etc né e mostrando tudo que você pode fazer com com essa BRDF aqui é bem então voltando lá a nossa discussão né quer dizer como eu falei né você no fundo quer modelar materiais né e poder criar novos materiais né que representem uma gama muito grande das coisas que acontecem na natureza com um certo controle artístico né e aí você tem os tipos de materiais que correspondem àqueles comportamentos que eu falei logo no início da aula que você tem os materiais que são condutores dielétricos etc né compostos e essencialmente você pode ter três tipos de materiais importantes né o plástico que é um material composto né o metal né que é um material que ele é ligado com os metais né e o mate ele seria exatamente um material que corresponde a esse comportamento difuso perfeito né e aí você pode ter para finalidades né de debug né um material constante que é simplesmente você quer assim não calcular uma iluminação ali né quer dizer você simplesmente vê uma cor né associada com a visualização e aí assim você pode na realidade ter BRDFs bem simples que representam esse tipo de materiais e fazer variações né usando um programa né como esse programa do BRDF Lab né modificando o modelo analítico ou o modelo que foi medido né aí tem o outro lado da equação aí que são as fontes de luz as fontes de luz elas vão propagar energia radiante né e aí também aqui a gente pode ter né tipos de fontes de luz que são ideais né então essencialmente tradicionalmente computação gráfica tem três modelos de fontes de luz ideais um é a fonte de luz direcional esse modelo de fontes de luz direcionais ele diz o seguinte que todos os raios vêm paralelos né então isso corresponde ao que corresponde a uma coisa que é muito comum né no nosso ambiente aqui da terra que a terra durante o dia é iluminada pelo sol só que é o sol né como o corpo celeste é bem grande a terra é bem pequenininha e está bem longe então todos os raios que saem do sol quando eles chegam à terra é como se eles chegassem paralelos né então a fonte de luz direcional ela é boa para modelar na luz do sol é por outro lado é você pode pensar nesse modelo da fonte de luz pontual que também é muito comum se você imaginar por exemplo uma vela ou qualquer objeto uma lâmpada incandescente né ela emite luz né a partir desse ponto em todas as direções né então exatamente o oposto da fonte de luz direcional e como está perto é assim tem uma espécie de decaimento que vai ser proporcional à distância né que é modelado aqui e se você tem objetos manufaturados quer dizer normalmente você pode ter uma lâmpada né e criar uma luminária que em vez de refletir em todas as direções você coloca aqui uma cúpula e aí ela reflete em todas as direções mas essa cúpula aqui vai direcionar os raios numa direção e aí ela vai na realidade pegar essa parte em vez de pegar tudo né e é chamada de spotlight exatamente porque é associada com essas luminárias de cinema né que é um spot que joga um foco de luz num ator e uma coisa assim né agora o ponto importante né desse mecanismo né da propagação da iluminação né usando aquele contexto de renderização é que pra acontecer alguma coisa tem que ter um acoplamento na vida é assim né o acoplamento é muito importante então o acoplamento vai depender exatamente de um fóton sair da fonte de luz e chegar na superfície e pra acontecer isso né tem que haver visibilidade então tem minha fonte de luz aqui tem minha superfície aqui e pra um raio sair daqui e chegar aqui não pode ter nenhum objeto aqui no meio bloqueando né então na hora que tem visibilidade tem acoplamento e aí a gente usa esse modelo né é do tipo de fonte de luz pra fazer os cálculos associados né e finalmente a gente vai fazer o shading que corresponde a essencialmente fazer uma amostragem reconstrução dessa função que está associada com a projeção do campo de iluminação numa imagem né então essencialmente você pode imaginar que você tem essa função de colorização que é uma função contínua né na imagem e ela vai ter uma partição que você vai ter regiões aqui né que correspondem a objetos da cena né que são projetados aqui na imagem né e aí dependendo do tipo de objeto eles podem ser polígonos podem ser micropolígonos podem ser pixels individuais retalhos né de superfícies e tal né e aí isso vai assim definir como é a amostragem né e como seria a reconstrução né então por exemplo no algoritmo de traçado de raios né nós estamos amostrando os pixels que a gente está jogando raios na cena né no algoritmo de renderização nós estamos amostrando é ou polígonos ou micropolígonos que a gente está projetando né pedaços né de uma superfície né dada por uma malha poligonal então né triângulos ou retângulos né ou você pode se quiser né subdividir esses retângulos em ou triângulos em retângulos pequenininhos né pra fazer cálculos de uma maneira diferente que são chamados micropolígonos né e aí é baseado nisso você vai fazer aquele cálculo né como eu já falei no contexto de renderização e vai fazer algum tipo de interpolação né e filtragem né e aí classicamente você tem os métodos de interpolação que é a interpolação que é constante por partes né que é chamado flat shading tem o guru shading e o foam shading né então isso esses métodos foram usados muito no começo da computação gráfica onde você não conseguia fazer uma simulação completa de iluminação né usando por exemplo o path tracing né traçado de raios né então normalmente nessa nessa fase da computação gráfica você tinha predominava os algoritmos de renderização por asterização e o que você fazia é você fazer o cálculo da iluminação né na cena e projetava isso na imagem né dependendo do tipo de geometria que você tinha então o mais simples era esse o flat shading porque você pode imaginar que você tem né uma superfície poligonal né aqui eu estou mostrando uma curva e você calcula uma cor constante né pra cada polígono né então isso aqui seria o flat shading né mas normalmente quer dizer você está querendo com uma malha poligonal aproximar uma superfície que é suave né então isso é uma aproximação linear por parte de uma superfície que é suave aí o gurô bolou um método que é muito interessante que é o gurô shading que a ideia dele é o seguinte você calcula a iluminação nos vértices da malha né e aí usando uma normal que no vértice nota que uma malha poligonal a normal não é definida você tem a normal né definida né pra cada polígono né mas no vértice não mas aí o que você pode fazer você pode interpolar essas duas normais e calcular a normal de Fong que seria essa normal aqui que é de uma superfície suave que está transicionando entre esse plano e esse plano aqui desse plano e desse plano né e aí você calcula a função de iluminação nesses pontos né e o que você vai fazer depois é interpolar né o resultado aqui então é como se você estivesse interpolando um resultado que foi cálculo de normais interpoladas né e isso funciona bem se você tiver materiais que tem pouca especularidade né mas pode ser o caso que você tem um material que é muito especular e aí é assim essa variação de ângulo vai fazer muita diferença e aí veio Fong e bolou um jeito diferente que é o seguinte é você imaginar que você usa a superfície de Gurô então você calcula essa normal aqui né que é uma média né das normais né de cada polígono desses né mas em vez de você calcular a iluminação no vértice você interpolar a cor né a radiância você na verdade vai interpolar essas normais pra cá né e calcular a iluminação em cada ponto usando essas normais então tudo se passa como se você tivesse uma superfície curva né mas você está simplesmente usando isso no cálculo da iluminação e aí isso captura né pra materiais que são pouco especulares um resultado igual a o Gurô Shading mas pra materiais que são muito especulares ele pega por exemplo um glíde especular que poderia estar aqui no meio dessa superfície se eu interpolasse eu teria que calcular isso né usando o cálculo da iluminação aqui não nos diversos né então esses são os três métodos clássicos e obviamente tem o último aqui que é o Point Shading né que é usado em tratado de raios que é simplesmente você calcula usando né é o ponto para cada ponto da superfície que é o que é feito no Path Tracing né e aí no final de todo o processo você tem que fazer o Tone Mapping porque o resultado né de você calcular né a rendering equation né ele vai te dar a radiância né energia radiante para cada ponto da imagem mas quando o ser humano olha isso num dispositivo né seja de qualquer mídia um projetor uma tela de computador uma coisa assim tem todo um mapeamentos né que acontecem que você tem que adaptar essa radiância para as características físicas de cada dispositivo e também para o olho humano e isso é feito no Tone Mapping e a gente diz que as funções do Tone Mapping são as funções de colorização né bom então com isso eu dei uma visão geral de todo o processo né de shading né que vai determinar ultimamente qual é a aparência visual né de uma imagem que foi visualizada usando um método de renderização seja ele simples ou baseado em física simulando realmente a iluminação real né que a gente viu aqui no curso né então agora essa última parte da aula o que eu queria fazer é falar de como usar a aprendizagem de máquina né nesse contexto né então eu selecionei aqui dois artigos do Sigre Feija do ano passado né foi mostrado no final de 2020 né e estou dando o título dessa parte da aula de Deep Material né então eu vou primeiro falar exatamente dessa geração de materiais né a partir de aprender os materiais usando redes neurais né usando machine learning né e aí depois eu vou falar desses dois artigos né um é o MET e o outro é o MATI e o GANS que aprendem coisas diferentes e de uma certa maneira cobre né um espaço grande de possibilidades que a gente tem nessa área né como vocês veem são bem recentes então qual é o problema né o problema né da geração de materiais é que quando a gente vai modelar né nós temos na realidade a geometria né modelagem geométrica vai dar a geometria que nós temos um personagem né bastante complexo né dado por uma malha poligonal com cheio de detalhes e tal né mas o que a gente quer quando for visualizar é o resultado né de como né essa geometria vai refletir a luz baseado no material então nós temos que ter as propriedades né dessa geometria em cada ponto como a gente discutiu na primeira parte da aula né e isso é bem complicado de modelar porque você vê aqui você tem vários tipos de materiais né e você tem que atribuir isso de uma maneira natural né classicamente isso era feito em computação gráfica usando diversos métodos e textura etc que a gente vai falar na próxima aula né mas você pode fazer isso né usando dados né principalmente dados que vêm de imagem então você pode chamar esse processo de aquisição de materiais então você vê essa foto a quantidade de materiais diferentes que tem aqui né desde metais até madeira pedra tecido couro né a tinta da parede né você tem até fogo aqui etc né então você quer capturar as propriedades né do modelo matemático desses materiais né e aí você tem dois métodos né que são complementares um método que a gente chama de procedural based porque a gente viu aqui no curso né que é esse processo de shading né você pode implementar né o cálculo local né usando é o que a gente chama de shader shader tree né usando uma linguagem com uma expressão então aquelas expressões que a gente viu você pode incorporar uma série de coisas né que é assim vai te dar mais do que uma função vai te dar né uma expressão que combinada com várias funções né vai dar o resultado do shading né local né e aqui você vê uma representação né é procedural dessa expressão né onde você tem é dados e funções na expressão e você tem partes aqui diferentes que modelam por exemplo a parte de rugosidade a parte de cor e tal são combinadas de maneiras diferentes e no final vão representar o que sai do processo né que seria a cor e etc né e ele de uma certa maneira representa como o material vai determinar né aquela BRDF que a gente estava discutindo né por outro lado você pode em vez de usar essa função você pode ter uma coisa mostrada que seria baseada né em você capturar imagens de uma cena né ou com um dispositivo simples como um smartphone ou com um aparelho de sensor né como esse aqui né que é um domo cheio de câmeras e fontes de luz né que parece com aquele material com aquele dispositivo que eu falei de capturar materiais né específicos né só que aqui você na verdade captura objetos inteiros né então é esse primeiro caso né quer dizer que você faz uma medida completa você tem exatamente por exemplo esse aqui é até bem famoso que é o mecanismo esférico de Stanford onde exatamente aqui você tem o objeto né e esses braços mecânicos que foi construído existe lá eu vi quando eu visitei o laboratório de Stanford né é gigantesco isso aqui e isso e aqui né isso aqui vai rodando e capturando a BRDF completa aqui né e tem esse aqui que é da universidade de Bom né esse domo né e essencialmente o que ele vai medir aqui são esses mapas de reflectância né medidos né como você vê que tem aqui toda uma textura tem uma série de coisas né então isso é uma maneira né é com medições completas né então você está medindo né a BRDF em termos de espaço né no domínio espacial aqui e em termos de ângulos né aqueles dois ângulos né e aí você tem na verdade um jeito que é por pixel mas é um lightweight capture né e aí é isso que a gente está interessado né porque qual é a ideia você vai usar um dispositivo de captura simples né tipo um dispositivo móvel como um um smartphone capturar várias imagens né e aí usar machine learning né pra estimar o que que seria aqueles mapas de reflectância né e pra isso né não deveria ser surpresa pra vocês a gente vai usar o que inverso rendering né então você tem que ter né um diferencial rendering pra poder fazer isso né então tem muitas vantagens esse processo né é rápido é fácil de usar né não precisa de equipamento especializado você tem que ter a rede neural né tem algumas desvantagens que é é uma resolução fixa né depois você não pode editar e é assim você vai gerar várias imagens porque você está usando machine learning e tal né e ao mesmo tempo é assim é em princípio né você não pode é assim pegar um retalho né e esse retalho poder ladrilhar uma superfície sem ter descontinuidade mas a gente pode ver que isso aí depois tem maneiras de melhorar todos esses aspectos negativos né e tem um jeito muito interessante que é lightweight que corresponde ao outro lado da coisa que é em vez de você aprender esses retalhos né você aprender né é um grafo procedural então você vai aprender os parâmetros de um grafo procedural a partir de imagens capturadas obviamente usando uma rede neural né e aí aqui você tem só vantagens porque esse método é independente de resolução é editável né é eficiente em termos de memória e é tileable né então com isso nós chegamos né é nesse primeiro artigo né que é o match né que o título é associado com o que ele chamou de é differentiable material graphs for procedural material capture né quer dizer então você vai capturar é materiais representados proceduralmente né é usando esses é grafos diferenciáveis né é então essencialmente o que é isso aqui na verdade é o substance que é um programa é muito usado para mídias né é para criar materiais aqui você tem né é o grafo computacional desse material aqui e aqui você tem é os elementos né o material final e é componentes né desse material que aparecem aqui nesse grafo computacional né é então essencialmente né o que que você tem nessa representação ela é independente de resolução porque você pode fazer síntese né é usando esse grafo em qualquer resolução ele é tileable porque você consegue é pegar né é o jeito como você vai renderizar um pedaço e garantir que ele vai é colar de maneira boa nos outros né e ele é editável porque você pode né no final das contas depois que você capturou modificar esse grafo de uma maneira controlada mudando parâmetros etc né é então isso aí foi incorporado né no substance né e é um método super poderoso de criar novos materiais né a partir de dados reais né então como é que funciona isso né é a grosso modo eu não vou falar todos os detalhes né mas essencialmente você vai capturar várias fotos né dos seus materiais né e aí você vai usar é para selecionar o material né é o algoritmo de K-médias que eu não falei aqui no curso mas essencialmente ele vai fazer uma segmentação do espaço né é mostrando tipos de materiais típicos diferentes e aí você vai usar uma rede neural para estimar os parâmetros né desse grafo computacional né o grafo ele tem uma estrutura fixa né onde você pode estimar os parâmetros na rede neural e aí com isso você vai predizer texturas e criar esses mapas que são tileable né e você olhando aqui você pode ver que é o resultado ele é muito parecido né é uma fotografia real né obviamente não é igual porque ele é gerado né é mas é exatamente o que a gente quer né nota por exemplo nesse material que aqui você tem né esses tijolinhos pequenininhos e aqui tem tijolinhos grandes né aqui você tem toda uma variação né é espacial né nessa madeira né dos veios a textura etc né e nessa aqui em particular ele pegou exatamente a estrutura né desses ladrilhos aqui certinha né a reflexão especular no lugar certo né então esse é o resultado né dessa desse método né e essencialmente pra isso funcionar como a gente falou você tem que ter né é um rendering diferenciável mas não só é o rendering diferenciável nesse rendering diferenciável você tem que ter é um material procedural diferenciável né pra usar o método né de otimização por gradiente descendente né e aí é assim essencialmente né o algoritmo aqui o pipeline todo em uma nutshell é isso quer dizer você quer estimar parâmetros né os parâmetros aqui teta né tem um componente randômico que é o Z né você tem é o uma função que vai gerar é o grafo né então esse F0 é a função que vai gerar o grafo e essa função né ela vai levar em conta todos os aspectos que você quer modelar e a cor difusa é anisotropia e outras coisas e aí no processo você tem um operador de renderização né é esse operador de renderização vai gerar né uma imagem né que foi estimada né e daí você pra é aprender você tem a imagem que você quer chegar né tem uma função que vai mais ou menos combinar essas duas coisas né e aí é você tem né é um prior que é baseado em materiais que foram treinados e aí você vai estimar a distribuição né de probabilidade né é pra é chegar nessa no resultado dos parâmetros que você quer dessa é o gerador do grafo procedural né nota que isso aí é um contexto bem baresiano né porque você tem aqui o likelihood tem o posterior tem o prior né dentro do contexto de machine learning usando differentiable rendering né e aqui você tem é os resultados né comparando né materiais e o que foi treinado e o que foi sintetizado e é muito bom né e aqui é mostra detalhes desse grafo porque essencialmente é como eu falei esse grafo ele é uma expressão né que seria o shader tree né então você tem uma árvore de expressão que é dada por esse grafo e esses elementos você tem elementos que são nessa expressão é operandos e operadores né então você tem operandos que geram coisas né então você tem ruído você tem padrões né que são nós aqui que estão gerando né e seriam os os operandos né é desse grafo né e aí você tem né é filtros né atômicos né que são operadores né onde entra uma coisa e sai outra e você controla por exemplo fazer blur né conversões tipo né é você converter pra de cor pra preto e branco e etc né é e aí finalmente você tem esses filtros não atômicos que fazem análises mais globais e por exemplo detectar arestas e coisas assim né seria uma análise de vizinhança coisa assim então o grafo é feito de todos esses elementos e aquele gerador de grafo vai gerar isso aí e estimar os parâmetros e aqui você tem um exemplo né de um material concreto que é madeira né o grafo que foi criado e aqui o resultado né e aqui ele mapeado num objeto né isso dentro lá do programa que você usa no contexto depois de poder ligar com o substância etc né e aqui são resultados né de alta qualidade que ele fez né então você tem o material e você tem uma coisa em alta resolução você vê o tipo de qualidade que esse processo dá né tem limitações né então assim a primeira limitação é que você não está otimizando a estrutura do grafo né você gera o grafo e na verdade está otimizando os parâmetros né é outra coisa que você não pode otimizar né são os geradores e é os nós que são relacionados com o ladrilhado né e tem alguns tipos de material que ele não consegue converter num grafo né então aqui ele está mostrando né assim é resultados onde certas coisas aparecem né aqui você tem o que ele gostaria de ter tem o original tem a coisa otimizada que chega perto mas não chega completamente né e os mapas associados né então esse é esse primeiro método né eles colocam como trabalho futuro né você resolver algum daqueles problemas como né ter uma versão completa de todos os filtros atômicos né pra suportar a otimização né e poder fazer conversão né de outros tipos de gráficos né e outra coisa que é uma coisa que tem muito pesquisada em machine learning é você fazer é a a busca né de um grafos diferentes né de material né e aí com isso você pode assim poder modificar o grafo em si otimizando fazendo né esse tipo de uma arquitetura que permite você explorar grafos diferentes né é bem então agora eu passo pra esse segundo e último paper né que ele pega uma coisa já bem diferente que é o Mathieu Gan né então como o nome já diz é um modelo generativo então a ideia ele vai capturar a reflectância né usando um modelo né associado com a BRDF né só que de maneira generativa e ele chamou de SV BRDF né então qual é a ideia a ideia é o seguinte ele vai partir de uma BRDF que é tem um espaço né de de funções de BRDF bem rico que usa o modelo de Cook-Torrens né então esse modelo é um modelo paramétrico né de BRDF que foi feito por dois pesquisadores né é o Cook e o Torrens né e representa bem uma gama muito grande de materiais né então é um subespaço do espaço de BRDF muito bem modelado e é paramétrico né e o que ele quer fazer é a partir de imagens de entrada né é estimar esses mapas de BRDF do Cook-Torrens ou seja estimando os parâmetros tá é então é qual é o problema aqui o problema é que a gente está usando o Machine Learning né você tem que ter muitos dados né e esses parâmetros também são complexos porque essencialmente você vai ter parâmetros associados aos pixels né e é assim isso faz com que o problema seja subdeterminado né porque você não vai ter dados suficientes para poder estimar esses parâmetros então assim isso é um desafio que eles resolvem nessa pesquisa né então como é que eles resolvem isso também usando essa perspectiva baesiana né dentro do contexto é de é redes adversárias né de ganhos né então o que ele vai fazer é o seguinte ele vai partir de um prior né quer dizer imaginando que você pode é entender os materiais muito bem né e usar isso né para resolver esse problema de poder estimar as coisas e o problema não ser subdeterminado né porque o prior vai te dar o jeito de fazer e aí com isso você tem uma série de recursos que você pode fazer que você pode usar interação com o usuário né você pode partir de modelos de dimensão mais baixa de BRDFs né usar textura né e principalmente você pode usar uma rede neural para aprender isso né então isso é o 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 rede generativa para imagens, que é o StyleGAN2, e vai adaptar para gerar esses priors para esses mapas SBRDF. Então, isso é o trabalho, é muito inteligente essa ideia. Então, qual é a ideia? A ideia é isso, quer dizer, ele vai dizer que o MATIALGAN é o StyleGAN2 para SBRDF. Então, ele vai fazer essa adaptação e o que ele vai aprender, na verdade, é esse espaço, que vai ser um gerador de BRDFs baseado nesses códigos latentes, que vão ser aprendidos aí, vão ser os priors. E aí, isso vai ser usado para fazer o rendering. E, obviamente, a gente vai ver que precisa também de você fazer diferente bo-rendering e outras coisas. Então, como é que ele fez? Primeiro, tem o treinamento com uma porção de imagens de materiais reais. Então, o MAPA-RDF são imagens com nove canais, que são os parâmetros do modelo do Cook Torrance. Ele usou o TensorFlow e aí pegou 100 mil SBRDFs para treinar, numa resolução de 256 por 256 e numa máquina que é bem razoável, com oito Teslas V100, demorou cinco dias para fazer esse treinamento básico. E aí, uma vez que ele tem isso, ele coloca no pipeline, porque aí ele vai adaptar aqueles materiais, que ele tem aqueles códigos latentes, para um material real. E aí, ele tem que exatamente usar inverso rendering, diferentiable rendering. Então, a ideia é que você tem o material real aqui, que você quer criar o SBRDF específico para ele. Você tem o prior, que é dado pelo material GAN. E aí, você vai gerar um mapa SBRDF que, no contexto de inverso rendering, vai gerar uma outra imagem, que você quer que seja igual a aqui. E aí, você vai entrar no processo de diferentiable rendering, para otimizar esses parâmetros e chegar na SBRDF que você precisa. E aí, detalhes de implementação. Ele está assumindo que você tem uma única fonte de luz pontual, que é localizada onde está a câmera, para simplificar tudo. ele tem uma única imagem, até várias imagens do mesmo material, que ele pode trabalhar. E ele treinou com 40 dados sintéticos desse paper aqui de 2018. E usou várias fotos capturadas por smartphone. E ele fez isso, implementou no PyTorch. E numa Titan RTX, demora dois minutos para gerar o resultado, que é bem razoável. E aqui são os resultados. Ele tem, assim, a entrada de dados, os mapas já otimizados, e aí o resultado já renderizado. E aqui, um pouquinho mais de outros resultados. E tem um negócio interessante, que aqui ele gera não só o material para a mesma imagem, do ponto de vista que foi capturado, mas ele pode mudar, aquele material serve para qualquer visualização com novos pontos de vista. E aqui tem um detalhe para você ver realmente como a coisa funciona na prática. E aquele caso que ele está mostrando que ele usou para treinar aqui, sete imagens, aqui está mostrando quatro dessas sete imagens, para poder pegar todos os aspectos dessa BRDF que é sofisticada. Bom, então, também esse trabalho tem limitações. Quer dizer, a primeira é, assim, estender isso para modelos de BRDF mais complexos que esse do Cook-Torch. Ele acha que o banco de dados que ele criou não é geral suficiente, mas, assim, isso também é fácil de estender. E aí, aqui, ele quer, na verdade, incorporar coisas ligadas com mesoestrutura, que a gente vai falar na próxima aula. A coisa mais que eu acho limitante aqui é que ele parte de uma iluminação conhecida. Então, para você mudar o método para partir de uma iluminação que ele tem que aprender também, é uma coisa dessas coisas aí a mais complicada. Então, em conclusão, é um método muito bom para você criar BRDFs a partir de imagens que você amostra, de uma maneira simples, de objetos do mundo real. Ele explora muito bem essas redes generativas adversárias e tem uma boa qualidade, em geral, para tudo. bom, então é isso. Terminei a aula de hoje, né? E aí eu fico devendo para vocês a última aula de quinta-feira, que a gente vai falar de textura. Muito obrigado a todos. Eu vou descompartilhar a minha tela aqui. O Anderson pode... ... ... ...